Oi, coisada! Tudo bom com vocês? Ai, gente do céu, que felicidade! Chegou de novo o dia que tudo nós gosta, que é o dia de abrir as coisaradas da caixa postal, meu Deus do céu! O meu maior medo, fubá do céu, é estar abrindo uma caixa e de repente saiu uma mulher do Bradesco de dentro da caixa cobrando eu. Ou uma mulher do SP, só uma mulher do Serasa, porque eles são capazes. Mas enquanto eles não descobrem a minha caixa postal, fubá, nós vamos aproveitando, não é mesmo? Eu estava morrendo de curiosidade, gente do céu, eu acho que vocês estavam também, não é possível ter curiosidade sozinha. Muito obrigado mesmo por esse carinho que vocês têm, gente, muito obrigado pra vocês que assistem a propaganda. Eu tô vendo que tá cheio de gente nova aqui no canal, né? Ai, deixa eu contar pra vocês, agora tem uma playlist aqui embaixo só de abrindo as coisas. Todos esses vídeos meus que eu tô recebendo as coisas, tem uma playlist só disso agora. Vocês que estão curiosos, só vocês irem lá. Mas vamos parar de falar ação, fubá, porque eu não vejo a hora de abrir, tá me dando coceira de curiosidade de querer saber o que tem nas caixas. Chegou agora aqui, fubá, se inscreva, pelo amor de Deus! Quem já tá inscrito, deu seu joinha e vamos abrir suas caixas agora! Ó, a primeira caixa é essa daqui, fubá, ó que grande, ó. É da Grazi Santos, lá de São Paulo. Ai, Grazi Santos do céu, o que será que tem aqui? A mãe pegou essa caixa aqui, a hora que eu mostrei pra ela, colocou de encontro com o sol, chacoaiou, tentou amassar. Ó, gente, ela só não abriu pro que eu tava cuidando, porque senão ela abre. Ela pegou essa mãe abrir, depois pôr um durex e fechar de novo e fingir que nada tava acontecendo. Amanhã é capaz. Ai, meu Deus, tem outra caixa aqui. Pera aí. Tá abrindo, gente, tá abrindo. Eu nunca sei o lado que é as coisas e o medo de quebrar. Ai, Senhor. Calma, gente, calma, não vai morrer de curiosidade. Ai, o pior é que eu não quero rasgar a caixa. Ah, meu Deus do céu, o tal de dar as coisas pra pobre não sabe nem que lado que abre. Fica que nem uma cachorra louca de rodoviária, rodando por tudo quanto é lado e não sabe pra onde que entra. Agora eu achei. Pera aí. Ai, que chique. Ó, mesmo coisa de abrir uma pizza. Pera aí. Nossa, tá amarrado aqui dentro, em nome de Jesus. O salve-se daqui vai nem por um trovão. Ai, meu Deus do céu, que coisa linda. Vocês não vão acreditar. Ai, Fubá. É um quadro, mas na hora que eu mostrar pra vocês, nossa, que lindo, vocês não vão acreditar mesmo. Ai, cheguei a ficar vermelho, emoção. Calma aí, Fubá, calma aí. Vocês são muito criativos demais, gente. Olha que lindo. Tcharam. Olha que bonito, gente. Aquela foto de quando os meninos fizeram um bolo pra mim. Gente, que chique. Olha isso. Ai, eu adorei. Olha o que tá escrito aqui, ó. Receba com muito carinho esse quadro. E que você continue com a sua simplicidade com todos que te amam. Gente, eu amo muito vocês também. Beijos da Grazi Santos. Ai, meu Deus do céu. Fubazada tá escrito aqui. Parabéns. Rumo a um milhão. Olha que amor. Gente, que quadro bonito. Ai, eu tô vendo quando eu estiver bem veinho e eu estiver olhando isso daqui. Que a Bila já estiver acabada. Que o Cid já não vai ter mais nem dente nem cabelo. O Carlos vai tá cor e osso. Eu vou tá cuidado que eu vou usar Renil. Mas eu vou tá bem veinho, gente. Eu vou ficar olhando aqui. Ai, que amor, gente. Muito obrigado mesmo. Grazi, você é um amor, meu Deus do céu. Ai, tem mais uma cartinha aqui. Olha aí, uma carta plastificada. Dá até pra fazer barulho do trovão, ó. Nunca recebeu uma carta plastificada na minha vida, gente do céu. Adorei. É bom que a traça não come. Só um pedacinho da cartinha pra vocês verem, ó. Com a ajuda do Cid, eu consegui fazer essa pequena surpresa. E a toda fubazada desse canal. Espero que você goste. Olha, o Cid, gente. Ele testemunha. Ajudou a fazer aqui. Obrigado, Grazi. Obrigado, Cid também. Ai, gente do céu. Adorei esse quadro aqui. Não sei o que eu faço com ele. A segunda caixa, gente, é essa daqui, ó. Essa aqui é bem pesadinha. Vamos ver o que tem aqui. Vamos ver da onde que veio primeiro, né? Lá em Mônico Lodista. Desse educaçãozista. Vamos ver aqui. É do Edilson Ribeiro, lá de Sorocaba. Gente, eu já morei em Sorocaba. Seja andou em Repimboca, Bar de Esquina, Beira Trecho, Curva de Rio. Eu já frequentei todos esses lugares. Vamos abrir aqui, então, fubá. Meu Deus, mas tá bem fechadinho o fubá do céu. Não sei por onde começa. Ai, achei aqui com quiabra. Só ir puxando a fitinha aqui, ó. Puxando ou não? Rasgando. Tá abrindo, fubá, tá abrindo. Aí lá de Sorocaba, se eu soubesse quantas lojas eu teve em Sorocaba, gente do céu. Vai que não é uma dessas. Quando eu morava lá, tinha uma tal de uma loja chamada Dimanus. Pois meu nome tá enfiado até o fundo da Dimanus, assim. Eu até de tanto comprar roupa. Gente, mas isso aqui tá mais fechado que o segredo da Coca-Cola. Mas eu hei de abrir. Porque nós estamos tudo curiosos, não é, fubá do céu? Olha. Veio tanto grudo adesivo, olha que dá pra fazer a barba. Ai, senhor. Hum, dá pra fazer a barba. E até o negócio de depilar. Ai, senhor, Glorioso, olha. Pronto, a parte grossa eu já arranquei. Agora falta abrir a caixa. Vou achar o lado agora que abre. Peraí, fubá, achei. Tá abrindo aqui. Ai, eu não acredito, gente do céu. Meu Deus do céu. Não, não é esse praço aqui, não. Olha o que mandaram pra vir. Duas catuagens selvagens. Ai, gente do céu. Eu que não sou de beber, eu vou ter que beber a força daqui agora. Ó, e veio essa catuaba com açaí pra gente pular aqui numa pipoca pro meio da rua. E veio a catuaba dessa outra que é sem açaí. Gente, sabe o que é uma delícia com catuaba? É gostoso com fantaúva. Pense que delícia que é, gente do céu. Eu vou beber essa aqui na primeira oportunidade. Ou seja, na hora da janta já, né? Ou se você não gostar, você bata com leite moça também. Ai, gente. Ai, que delícia. Chegou a juntar água na boca dos seis? Na minha, chegou a juntar um copo d'água. Não que eu seja um alcoólatra de beber. É que eu olho pra isso daqui e eu lembro de biotônico e fontoura que a minha mãe dava pra mim quando eu era criança. Mas eu adoro catuaba, Jesus do céu. Eu não sei como vocês sabem dos meus rostos tanto assim. Hummm. Não vou nem mostrar pros meninos isso. Porque, ó, isso se ele ver isso daqui, ele come até a garrafa. Ele é capaz. Ai, que delícia, Deus do céu. Pô, você pode ter certeza que eu vou beber tudo, vou enfiar a língua aqui por dentro. Vou até lember a garrafa por dentro. Vamos deixar uma gota pra trás. Muito obrigado, você foi um amor. Eu adorei. Se eu for parar no Alcoólatros Anônimos no fim do ano, a culpa é sua, viu? Você vai buscar um lá depois. O próximo fubá é esse daqui, ó. Olha que bonitinho. É da Alohane e da Ariadne. Não deve ser desse país, né? Com nome desse, gente do céu. Não com meu seja o nome de brasileiro também. A mãe só deu o nome de gente estrangeira pra mim. Mas dinheiro de gente estrangeira eu não tenho. Vamos abrir aqui. Ai, que bonitinho. Ai, o que vocês acham que é? Eu fico tentando saber, vocês não ficam? Eu fico louco de curiosidade. Ó, isso aqui já faz um laço que é pra fazer o vídeo das peludas, ó. Não pode jogar fora, não. Meu Deus, tá cheio de coisa aqui. Pera aí. Ai, que balde gostoso pra fazer pipoca, gente do céu. Adorei. Nunca tive um balde de pipoca, vocês acreditam? Lógico que vocês acreditam, vocês também não têm. Pra completar seu kit cinema, um balde de pipoca. Ai, gente do céu. Vai, vai, vai. Lógico que completou. Vai colocar que completa a minha barriga de pipoca agora. Eu quero fazer pipoca até a boca aqui, ó. Lotar de pimenta e comer, comer, comer. Que nem que sorte a minha barriga depois. Adorei esse balde de pipoca. Vocês são amor, ó. Vem um monte de coisa aqui dentro, ó. Um fuê pra bater os ovos do Mais Zero Preparo. Ai, gente. Só aquele negócio de televisão de bater assim, ó. Nunca mais vou ter que bater com um garfo na minha vida. Sempre quis ter um desse. Não sabia nem o nome. Chegasse na loja, eu ia falar pra moça assim. Moça, veio um negócio daquele diarame de bater pra mim. Nunca sabia que o nome era fuê. Ai, gente, já dá vontade de bater ovo hoje, né? Que a única coisa que tem pra bater aqui em casa é ovo, gente. Não tem outra coisa. Um medidor pra você não errar na medida das receitas. Olha que chique, gente do céu. Nossa, mas mede de tudo. Alá, senhor. Vocês vivem falando pra mim mexer com as cuinhas de prástico, as coisas, ó. Agora eu tenho cuinha de sobremesa, cuinha de sopa, cuinha de arroz, de feijão, de pedreiro. Tem de tudo, gente do céu. Só falta até as comidas. Dá até pra levar num chaveiro. E olha essa que eu nunca tinha visto a medida, ó. Uma xícara, meia xícara, uma xícara inteira. Olha, quando eu vi visita aqui em casa, eu vou servir isso até com isso aqui. Se vocês reclamarem, eu falo, já tá escrito aqui, ó. É xícara. Ai, adorei, gente do céu. Agora não erra a medida mais de jeito nenhum, ó. O melhor de tudo, quem sabe que a gente que é desorganizado na vida, que perde as coisas, que não pode ralar a mão, que estraga, veio tudo amarrado aqui, ó. Pra não perder mesmo. Esse aqui também veio amarrado. Ai, meu Deus, até caiu, senhor. É gente com inveja que tá querendo também, mas é meu, gente. Mas calma que tem mais coisa ali. Veio essa espátula aqui, ó. Uma espátula pra mexer bem. Ai, daquelas fofinhas ainda de passar em coisa de gente rica. Só falta eu ser rico, né? Mas eu adorei, gente. Não pode deixar a mãe ver isso daqui. Porque a mãe, ó, pegar as coisas ali. Ai, veio esse daqui. O que é isso aqui? Não sabe o que que é, né? Deixa eu ver. Um pincel e mil em utilidade. Ai, que pincelzinho, gente. Você não lembra por que isso é que serve? Pincelzinho de borracha? Será que passa... Não é passar maquiagem? Ai, não. É daquele negócio que eles passam ovo em cima de bolo, assim. Em cima de pão, né? Que vai passando. Nossa, aqui em casa vai passar cabão, né? Com filtro de melita. Uma espinga por cima. Nunca passei com esse. Ai, que chique, gente do céu. Logo, logo eu vou extrair um quadro de culinária mais chique. Daí eu vou usar todas essas coisas aqui. Vocês pensam que eu não vou? E agora a última coisa que tem aqui, ó. Mais... Ai, gente do céu. Doce de leite em pó. Caseiro. Nossa mãe, quem faz? Manda um beijo pra mãe dos seis, Ariadri Anohane. É assim que fala, é, né? Ai, gente do céu. Tá juntando água na minha boca. Eu vou ter que comer pelo menos um pedacinho desse doce. Pense o cheiro que tem. Hummm. Olha. Juntou água na minha boca. Vou mostrar pra vocês de perto aqui, ó. Ai, eu vou ter que experimentar. Meu Deus, que doce gostoso. Hum, é doce do quê mesmo? Cadê o papel? Aí, tá grudado aqui, ó. Doce de leite em pó, fubá do céu. Hummm. Que delícia. De julgação, eu vou ter que continuar fazendo vídeo. Mas, olha. Fubá, que doce... Olha que doce gostoso. As minhas lombrigas já tá assim na barriga, ó. Ei, 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 ei. Ai, muito obrigado, Ariadne. Muito obrigado, Alohane. Vocês são o amor da minha vida. Adorei tudo, adorei tudo mesmo. Só comer um pedacinho do doce aqui pra continuar o vídeo. O próximo é esse daqui, gente do céu. Veio de São Paulo. O nome, cadê? Checkwells? Quem sabe o que é Checkwells? Ai, que nome chique, né? Imagina a mãe da gente falando. Vem aqui, Checkwells. Vem almoçar. Vamos abrir, vamos abrir o que que é. O Checkwells é de São Paulo. Ai, gente do céu. Se vocês brulem o negócio, parece uma relíquia, né? Apesar que, olha, é bom que brule bem mesmo. Porque vai e come do correio e meta a unha nas minhas coisas. Você não sabe quem que é o povo, né? Às vezes eu se trabalhasse no correio mesmo, eu ia ser louco e curioso. Eu ia querer saber o que que é. Deixa eu abrir aqui, fubá do céu. Ai, que cheiro gostoso. Ai, fubá do céu. Ai, deixa eu abrir bem aqui. Olha o que que veio aqui pra mim. Um liso já. Ai, meu Deus. Com queratina verde ainda. Não é vermelha, não é roxa, nem amarela. Queratina verde que tá escrito aqui. Resultado profissional em 5 minutos. Ai, fubá. Desqui 5 minutos o cabelo fica liso. Será que eu notei meu cabelo chupadinho no couro agora? Vida de gente crespa não é fácil. Olha, eu vi um monte de coisa aqui, ó. Meu papel do liso já. Que será que é isso, gente? Isso é um negócio que parece de comida, ó. Acho que tanto serve pra comer ou passar no cabelo. Já é as coisas que eu faço, né? Já passo no cabelo, já vou comendo. Mas o importante é esse negócio de liso já aqui, gente do céu. Pelo que eu tô vendo aqui, tem uma novidade. Eu não posso contar nesse vídeo. Logo eu conto a novidade pra vocês. Mas eu adorei o liso já. Deixa eu ver o cheiro que tem. Ai, tá lacrado. Eu não tenho coragem de abrir já. Espere. Põe a gente ver o que que a gente faz com isso. Liso já. Parece aquelas mães que mandam o filho almoçar. Liso já, mandei você almoçar. Liso já. Agora. Ai, tia Coel do céu. Muito obrigado por esse liso já. Você pode ter certeza que eu vou passar até no pelo do sovaco. Porque eu quero ficar inteirinho com o cabelo japonês no meu corpo. Muito obrigado. A outra caixa é essa daqui, gente do céu. Nossa, essa tá mais pesadinha. Será que veio aqui? Ai, eu já esqueci. Eu tô falando. Eu tô muito sem educação, gente do céu. Eu tenho que ver quem mandou primeiro. Essa aqui foi a Lucian... Lu... O quê? Eu acho que é Luciana Camargo. Culique Camargo. Eu acho que é Luciana, gente. Tá escrito aqui, ó. Deve ser uma médica, né? Com a letra dessa que eu não entendi nada. Mas vamos abrir aqui, futebol. O importante é o que tá dentro aqui. Ai, gente. Eu fico nervoso de vontade de abrir logo. Chega até cair minha pressão. Dá uma curiosidade. Ai, gostou do barulhinho, ó. Que delícia, ó. Ai, que delícia. Vai rasgar o presente. Pera aí. Tá abrindo, fubá. Tá abrindo. Calma. Abriu, abriu, senhor. Abriu. Uh. Ai, senhor do céu. Agora vai. Porque você merece ter as roupas bem branquinhas. Eu te adoro, fubá. Beijo, Luciana. Ai, Luciana. Do céu. Beijo. Eu mereço ter roupa branquinha. Porque as minhas roupas tão marilume. Vocês viram aquele dia, né? Que eu tava lavando a roupa com detergente. Vocês lembram disso? Vocês viram nos stories, né? Mas ó agora, fubá. Vou lavar a roupa com um homo. Um homo de lavagem perfeita, fubá. Quer dizer, pra quem que não sabe lavar a roupa, que só vai jogando na máquina. Esse aqui fica perfeito. Daquele comercial que você pode pular no barro, se esfregar que nem tatu. E depois você passa aqui branqueia. Uma lavagem perfeita tá escrita aqui. Quantos anos na minha vida eu não lavo minha roupa com um homo mais? Ai, gente. Tem a detergente, a sabão da minha mãe, a sabão de pedra. Ai, que cheiro gostoso. Tem mais um negócio aqui, ó. Ai, gente. Tem um vênish. Vocês acreditam que eu nunca usei vênish na minha vida? Se esses dias eu fui comprar um vênish no mercado. Cheguei lá. Agora que eu bati o zóio no preço, eu forquei pra trás que nem o Michael Jackson. Ua? É muito caro o vênish, gente do céu. Daí eu tentei fazer um vênish caseiro. Quem não viu, tem o vídeo aqui embaixo. Vocês podem dar olhado depois, gente. Fiz e testei o vênish caseiro. Depois vocês vão dar olhado lá se funcionou. Mas agora eu vou usar esse vênish de verdade. Camiseta suja de bebida, com baba de beldo, cueca freiada, suor de boné aqui. Vai limpar tudo com esse vênish. Muito obrigado, Luciano do céu. Mas calma que tem mais um aqui. E veio esse pê blue concentrado. Porque não adianta só limpar. Acho que vai amaciar a minha roupa. Deixa eu ver o cheiro. Gente, isso aqui tá mais cheiroso que os meus cremes de corpo. Nossa, gente do céu. Ai, tá até vazando, meu Deus do céu. Ai, mas não vai perder eu passar no corpo? Imagina. Eu quero que fique cheirosa a minha roupa. Sabe quando eu vou perder essas coisas? Nunca nesse Brasil. Minha roupa vai ficar tudo cheirosa, limpinha. Eu vou passar pra rua, a turma vai falar assim. Nossa, fubá, como você tá cheiroso. Tá ganhando bem, hein? Que tal pagar eu? A turma tá atrás de mim pra cobrar. Luciana, muito obrigado. Obrigado mesmo. Vocês são o amor da minha vida. Gente, muito obrigado pelos presentes dos seis. Vocês são o amor. Nossa, vocês mandam a coisa assim que eu mesmo queria. Vocês imaginam meus gostos. Vocês conhecem muito eu. Olha, eu peço amor que eu tenho por vocês. Mas lembrem de vocês que tá vendo aí. Como é o maior presente. É ter vocês aqui comigo. É ter vocês compartilhando meu vídeo. É ter vocês assistindo a propaganda que a coisa não tá fácil. Eu sei que a propaganda é chata, mas faz parte também. Eu amo vocês do fundo do meu coração. Eu espero cada dia fazer vídeo melhor pra vocês. Eu adoro abrir os presentes da caixa postal. E hoje eu gostei também. Lembra que aqui embaixo tem playlists só da caixa postal. E tem outras playlists também, já. Não fique só naquela. Veja vários vídeos. Eu espero que vocês tenham se divertido, fubá. Bastante. Porque eu me divirto muito com vocês. E eu adoro comentário de vocês também. Tá bom? Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Escolhe um dos dois, assista. Eu espero que vocês sorriam sempre, fubá. Mas sorria, sorria de demonstrar o siso. Os dedos de trás pra turma ver. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau. Até o próximo vídeo.